Há muito tempo, muito tempo atrás Você me chamou, eu não pude atender Você pensou que talvez acabou nossa amizade Mas você sabe muito bem naquela hora não havia tempo Às vezes é assim, nem sempre dá pra ficar perto Distantes, mas de coração A nossa amizade vale mais que um milhão Há muito tempo, muito tempo atrás Você me chamou, eu não pude atender Você pensou que talvez acabou nossa amizade Mas você sabe muito bem naquela hora não havia tempo Mas porém, estou aqui, pode pedir, fique à vontade Distantes, mas do coração Nossa amizade vale mais que um milhão Distantes, mas do coração Nossa amizade vale mais que um milhão Distantes, mas do coração Nossa amizade vale mais que um milhão Distantes, mas do coração Nossa amizade vale mais que um milhão Distantes, mas do coração Distantes, mas do coração Não, não, não Um milhão, bastante, mas do coração Na nossa, a metade vale mais que um milhão Estantes, mas do coração Nossa, a metade vale mais que um milhão Bastantes, mas do coração Nossa, a metade vale mais que um milhão É short me down, é look me down And takes me down, and lock me down You think you got it, you think you have it You think I never had, as a matter of fact You and me want to love and play the game Though you're telling me excuses then You're looking at, I want to have You take so long, I got to take it back She can't wait to see you acting like a man Cause she wants to kiss you, tell me where you at Do same thing right now, or you can raise the best Cause face it, embrace it, she will replace you in your face She will kiss him in your face She will replace you in your face I'm here, I got that boom boom when I walk Let the bass turn it up when I rock I will replace you like a ring, ring, ring I promise, eh, eh Free single in the club, nobody can touch me low Free single in the club, nobody can touch me low Free single in the club, nobody can touch me low Free single in the club, she will replace you in your face She will kiss him in your face She will kiss him in your face, yeah She will kiss him in your face, yeah And shock me down, and look me down And face me down, and lock me down You think you got it, you think you have it You think I never had, as a matter of fact You and me want to love and play the game Though you're telling me excuses then You're looking at, I want to have You take so long, I got to take it back She can't wait to see you acting like a man Cause she wants to kiss you, tell me where you at Do same thing right now, or you can raise the best Cause face it, embrace it She will replace you in your face, yeah